Puta, vinha redondinho, mas o chão estava liso demais, uma descida grande, estava bem rápido, uma esquerda no meio da descida muito lisa, a traseira do carro me passou e acabou pegando a ponta. Lá dei uma capotada e acabei atrapalhando um pouco a turma aí, mas fazer o que? Faz parte, meu carro acabou fechando a prova e demorei lá uns 10 minutos para conseguir descapotar, mas consegui voltar. Estou na prova e vou largar para a próxima volta, um pouco avariado, mas vamos largar, é rali e faz parte. Você acha que o fato de ter sido o primeiro carro a abrir a trilha, isso favoreceu esse problema, o apiso muito sujo, muito solto ainda? Não, não, foi bobeada minha mesmo, eu vim forte demais e o piso estava coberto de folhas, eu estava dentro dos eucaliptos e essa folha fez o chão ficar um sabão, a hora que eu vi não dava mais tempo de segurar, a traseira me passou e acontece, a gente só vai descobrir o limite desse jeito.